Nunca seré exatamente aquilo que desejo Pois estarei mais além ou aquém do momento em que me vejas Como num jogo de espelhos só terás a múltipla imagem E a tua pedra será bobagem, um arremedo da minha coragem Subo as escadas do sucesso como sobe um atleta E tu me veis super-homem alcançando a tua meta Mas quando pensas que entrei já saquei suicida Este teu céu é limite e eu prefiro o calor do meu inverno Lembra do tempo em que era liberdade, liberdade Nos corredores escuros dos donos da vida e da morte Era de heróis, era de fortes, era de bravos guerreiros Era a justiça de um povo nas mãos de belcompanheiros Hoje chebrar a memória, limpar todo sangue com detergente A tal da felicidade nas bancas do artigo do dia Tapa a rasteira, rasga, retrata o dedo no olho Porrada, desculpe, mas isso eu tenho Verdadeira alergia Eu sou aquele amado odiado que se veja a pedreira Brigue, fustigue, castigue a coraça do moleque Nunca confio em mim, pois por certo me desconfio Nunca estarei no ponto exato E tu dirás, ah moleque, eu te mato E gritarás, ah moleque, um dia eu te pego E eu estarei nas estradas, na alegria da luta Pois o moleque é sempre um ótimo filho da própria Nossa graça, força, emoção Sangue nas veias, gritando festa, trabalho Atrevido moleque, coração, festa, trabalho A Música A Música Legenda Adriana Zanotto